Brasil das Gerais está de volta e agora a gente conhece um projeto muito bacana, os leguminhos, a turminha da proteção que incentiva uma alimentação mais saudável entre as crianças. Para isso, convidamos a idealizadora do projeto e especialista em gastronomia internacional, Kelly Garcia. Kelly, como é que nasceu essa ideia? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a partir do curso mesmo, não era minha área principal, que eu venho de uma área jurídica, mas a partir do curso de gastronomia eu comecei a ter uma visão diferenciada sobre a alimentação. Você já fazia um mestrado na época, mas voltava para outra área. A área de direito ambiental, que envolvia questões de criança, escravo, trabalho infantil, escravo. E eu estava muito envolvida nessas questões. Fome, né? Quando eu terminei o curso de gastronomia, eu comecei a ter uma visão mais crítica acerca da alimentação, propriamente dita. Eu não tinha intenção de montar restaurante, bistrô, né? Normalmente as pessoas saem por essa linha profissional. Não era o meu caso. E comecei a ter essa análise. Nas pesquisas, eu senti o déficit alimentar, não só das crianças, né? A criança é o foco principal. Nós todos, no dia a dia, pela própria correria, né? Não temos... O fast food era a sensação do momento. E se a gente não aprende a comer bem na infância, dificilmente aprender a comer saudável na fase adulta, né? Não vamos ter paladar como adultos. Não vamos. E isso começou a ser muito preocupante, porque obesidade infantil, diabetes infantil... A gente começou a ter uma visão muito mais no dia a dia, muito mais rotineira, acerca de déficit de atenção, criança com hiperatividade. Não que eu esteja afirmando que a alimentação seja a causa, mas ela potencializa, sim. Já existem dados referentes a isso. A má alimentação potencializa vários tipos de doença. Muito bem. A partir disso, eu sempre tive um pezinho na arte, né? Eu sempre gostei muito de arte. Comecei a pensar numa forma e criei os personagens. Desenhei, né? No grafite mesmo, treze personagens legumes. Não tive, assim, ainda naquele momento, uma pretensão maior. Era uma coisa mais doméstica mesmo, pra minha família. As crianças de casa, afilhado, né? Falei, o que eu posso fazer pra incentivar? Vamos provar giló? Eca, né? Criança comer giló, cebola, é difícil. Então, comecei a criar historinhas. A partir disso. Desses personagens. Fui um pouco além. Conversando com um amigo, tava no auge a questão audiovisual. A criança sempre tem mais identidade com música, imagem, né? Então, ele pegou e falou assim, não, para de escrever as historinhas agora e parte pra música. Clipes? Não, música mesmo. Até então. Música, inventa músicas. Eu falei, ok. Escrevi 20 músicas e 20 melodias. Você já tinha essa experiência com música antes? Nunca. Eu ia do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, com o meu celular, no trânsito, pensando numa música. Eu pensava no personagem e assim, eu fui fazendo uma musiquinha pra cada um. Pra cada legume. É, esse ritmo é legal. Lá, 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 tá? Nós somos os leguminhos. E aí, foi surgindo. A música foi crescendo. Aí, você chamou um músico mesmo pra colocar depois... Sim, um grande amigo, muito querido. Colocar em prática as suas melodias. Ele é músico profissional. É. Aí, eu peguei as minhas gravações, dessa forma mesmo, entreguei pra ele e falei, Ralf, Ralf Rodrigues, querido, muito, muito querido, transforma isso em música, né? Aí, ele riu, ele falou assim, nossa, divertidíssimo, vai ser uma experiência incrível. E ele tirou todas as notas e levamos pra um outro amigo, Salgado, músico profissional também, que fez os arranjos de maneira incrível também. Tiago, fofão, na parte do estúdio, mixagem. Fomos todos pro estúdio e virou uma grande brincadeira. A parte lúdica da coisa começou a crescer, né? A partir dali, através do Ralf, eu conheci o Quinho Raveli, também, que até é cartunista no estado de Minas. O Quinho foi o que deu a primeira imagem virtualizada dos leguminhos. A primeira versão virtualizada deles. Então, eu comecei a ver os personagens saírem do meu rabisco de papel e se transformarem mesmo em desenhos. Ainda não tinha os protótipos, né? Não, ainda não. Tinha música e aí, a partir das músicas, já gravamos em estúdio, começaram a surgir os clipes. Mas você estuda você bancando do seu próprio bolso? Sim, até então, são cinco anos que eu venho desenvolvendo esse projeto, devagar mesmo, pedacinho por pedacinho, construindo cada detalhe. Sim. E virou o meu grande sonho. Eu mergulhei nos leguminhos e não consegui mais parar. Como eu digo para os meus amigos, é a minha loucura de caminho sem volta. Eu não tenho como parar, eu não tenho como parar mais. Então, comecei a pesquisar cada personagem e dei uma identidade a eles. A Bete Beterraba, apesar de na origem ela ser africana, uma pastinaca africana, eu achei interessante que o personagem fosse francês. Então, a Bete Beterraba seria ótima a francesa, por quê? Na época da abolição da escravatura, a Inglaterra fechou o Canal da Mancha. E nesse momento, não havia como os navios negreiros entrarem na Europa e levar açúcar, né? Cana de açúcar. Napoleão, isso era impensável. Napoleão Bonaparte começou a investir no desenvolvimento, pesquisas, desenvolvimento de outra matéria-prima que pudesse extrair açúcar. Hoje, a França é um dos maiores produtores de açúcar extraído da Beterraba. Olha só. Então, ela tinha que ser francesa. Tem história também, né? Exatamente, além do sabor de cada alimento, da importância mesmo, da nutrição de cada legume, as crianças aprendem um pouquinho da história, né? Perfeito. De como cada alimento ali chegou no Brasil. De onde eles vieram, por que eles são importantes, né? E, além disso, eles vão trazer a cultura local daquele país de identidade. Então, eu fui fazendo isso com cada um. Mas essa história está na música ou você chegou a escrever o livro? Sim. Atualmente, eu escrevi... Sim. Nesse momento, eu já tinha escrito as músicas. Eu falei, não, eu tenho que ir para os livros. E me debrucei nos livros. Atualmente, eu tenho três livros escritos. Você trouxe algum deles para mostrar? Infelizmente, ao contrário de você que conseguiu parcerias, eu não. Então, eu disponibilizei os meus livros. Eu mesma desenvolvi o meu site e disponibilizei os livros virtualmente através do site. Um livro, eu escrevi especificamente para crianças em pré-alfabetização, né? Três a seis anos de idade. Não sabem ler ainda. Mas os personagens contam historinhas, têm exercícios, né? Interativos. Criando um vínculo mesmo da criança com o personagem. O segundo livro, Crianças de Sete a Onze Anos. Então, já um pouco mais elaborado. É uma história mesmo. Na verdade, os personagens não são personagens centrais da história. Não são protagonistas. Mas eles trazem uma lenda local de cada país de origem. Ah, que bacana. É, todas as lendas com um princípio moral, né? Aquela tem um porquê. Tem um ensinamento. Tem um ensinamento. Então, eu fui tentando envolver a criança com cada personagem. Para fazer o link, vamos mudar o nosso hábito alimentar? É divertido. Apresenta para a gente, então, cada um desses protótipos. Vamos lá. Bom, a Bete Beterraba, né? O tomatito italiano. Na verdade, ele é americano, tá? Ele é da América. Com a colonização, ele foi levado para a Europa. E nada melhor, né? A partir da Itália, não dá para pensar em tomate sem Itália. Me lembra, não tem nada a ver, mas me lembra o Naranjito, que era o nascote na época da Copa do Mundo, né? Na época espanhol, mas tinha justamente essa carinha boa. O tomatito, ele é um italiano e vai apresentar para a criançada toda a história da Itália. Como se produzem os vários tipos de tomate. E aí, eles vão além. E o que o tomate faz bem? O que é que fazendo o nosso organismo? O que faz bem a saúde? E a diferença, todos eles vão bater muito nessa tecla, dos alimentos orgânicos. O que é que levamos para casa hoje, né? O gilosito e o inhamito são africanos. Um de Gana, outro da Nigéria. Está até com a percussão aí, né? O gilosito. A berry berinjela, ela é árabe, né? É do Oriente Médio. O tatão pimentão. Que africano. É um mexicano. Ainda não sabe falar português. Ele é um mariachi. Ainda fala espanhol. O batatinha é peruano. O batatinha é peruano. O pepe pepino é indiano. A manjoquita brasileira, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser. É a nossa mascotezinha. O chuchuzinho da Costa Rica. Faltaram alguns personagens. O João não colocou no coube aqui, está na bolsa. Mas... E esse? Já, já eu apresento. É um cachorro? É. Aí é que tá. Eu fiquei com medo das crianças não se identificarem tão somente pelo personagem legume. O meu cachorro, de verdade, o Hans Kelsen, ele sempre, desde bebê, se alimenta de legumes, verduras e frutas. Ah, sim. Então, eu achei que seria coerente colocá-lo. Interessante colocar um personagem, um animal. É o mascote da turminha. É o Hans Kelsen. É um Scott Terrier. Ah, Scott Terrier. É um Scott Terrier. Ele é o mascote da turminha toda. Na verdade, Hans Kelsen chegou da Escócia e, ao ser lançado, ele caiu acidentalmente da caminhonete e vagou vários e vários e vários dias até chegar em Legumilândia, que é o local, a cidade dos leguminhos, onde eles têm a fazenda. Cada um tem a sua plantação de orgânicos. E ele começou a se alimentar desses produtos, o abobrito que o recebeu. Aliás, o abobrito não está aqui. O abobrito é norte-americano. E aí, o abobrito o recebeu e não sabia o que dar para ele. E ele começou a se alimentar desses alimentos orgânicos. A partir disso, ele começou a adquirir todas as habilidades. Na verdade, os leguminhos escondem uma identidade secreta. Eles se transformam nos superleguminhos. Cada um tem um superpoder. Sempre tem um super-herói, né? E eles combatem os monstros agrotóxicos. Ah, bacana. Então, eu estou dizendo isso de uma maneira geral, para vocês entenderem que, de repente, eu me deparei com um projeto que tomou uma forma, virou um polvo. Eu realmente não tive noção de onde ele... Eles tomaram vida própria. Exato. Vamos mostrar um vídeo, gente, que ilustra bem tudo isso que ela está falando, que a Kelly está contando. Vamos lá. Nós somos os leguminhos, turminha da proteção. Muita cor e alegria para encher seu coração. Bate palma, pule e grita, dança, gira e se divirta. Com os leguminhos em sua vida, tudo vira animação. Cantei junto com abobrito, com pet verida, sem também. Pulei todos com gilosito e conha mito no vai e vem. Bate palma, pule e grita, dança, gira e se divirta. Com os leguminhos em sua vida, tudo vira animação. A mandioquita chegou gritando, cenourito chamou atenção. Gira, gira com cebolito e se divirta com o tatão. Bate palma, pule e grita, dança, gira e se divirta. Com os leguminhos em sua vida, tudo vira animação. Chuchuzinho, bate palma, pule e grita, dança, gira e se divirta. Com os leguminhos em sua vida, tudo vira animação. Bate palma, pule e grita, dança, gira e se divirta. Gente, que legal, minha curiosidade aqui, essa voz que a gente tá ouvindo na música é da Kelly, ela também canta. Eu tô super impressionada com a Kelly, gente. Não, tem de tudo, né? Não, não é assim, é o que eu falei, virou uma brincadeira, uma brincadeira muito divertida. Que bacana, e essas músicas estão nesse CD? Não, é, eu das 20 músicas, das 20 músicas que eu fiz, eu consegui gravar 10, e dessas 10 músicas já temos os clipes musicais, né? Esses clipes estão disponíveis na internet também? Também, também. No YouTube? No YouTube. Pra quem quiser baixar, assistir? Pode, tá, estão disponíveis. E o CD? O CD também. O CD também. Você consegue fazer o download e ouvir em casa? Tudo disponível. E você que fez o roteiro dos vídeos? Tudo. E tudo independente, né? Todos os desenhos, os storyboards, tudo. Tudo independente ainda? Tudo ainda. Aí, quem, quem, se tiver algum parceiro aí nos assistindo, né? Procure a Kelly. Inclusive, já temos o primeiro desenho animado também, né? Que já tá no YouTube. Tenho já preparado 10 roteiros de desenho animado já pra produção. Dá início a essa série aí, quem sabe? Ah, que bacana. Exatamente. E, juntamente com os três livros que já estão disponibilizados, o terceiro livro que eu não comentei foi um livro que, tenho muito carinho com ele, é direcionado a professores. Eu comecei a implementar um trabalho junto às escolas, levei já pra algumas escolas no ano passado, um trabalho didático com as crianças. A partir dos leguminhos, várias atividades, jogos interativos, que eu mesma criei, são jogos de tabuleiro, amarelinha personalizada. Tudo inspirado nos personagens. Totalmente, totalmente. E na parte nutricional, né? Vocês cozinham também, quando você vai? Sim, sim. Fazemos a alimentação, preparamos juntamente com as crianças, as tintas naturais, orgânicas. É um projeto bem amplo. E estou trabalhando no quarto livro. Esse quarto livro, realmente, é o meu xodó. O terceiro, direcionado a professores, porque estou trabalhando temas de alta complexidade. Não daria pra você sentar com uma criança e falar, vamos falar sobre sustentabilidade. Vamos falar sobre compostagem. Sim. Né? Complicado. Fazer uma palestra, a criança vai ficar... Não, é tudo de maneira lúdica. Eu estou municiando o professor, o orientador, a trabalhar esses temas, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, através de brincadeiras. Esse é o terceiro? O terceiro. E o quarto, pra gente encerrar? O quarto livro, eu ainda estou em desenvolvimento dele. Você ainda não sabe o que vai ser ou não pode contar? Posso. Cada personagem está trazendo exatamente, de maneira... São protagonistas, eles vão trazer curiosidades locais do país, receitas locais mesmo, como o abobrito, ele vai falar sobre história dos Estados Unidos, ele vai falar sobre a geografia dos Estados Unidos, curiosidades locais, como a cidade que por várias vezes entrou no livro dos Guiners, como o local que produz a maior abóbora. As abóboras gigantes. Ah, sim. Né? Então, é curiosidades mesmo. Vai ensinar a fazer, por exemplo, a famosa torta de abóbora que eles fazem tradicionalmente no dia de ação de graça. Que legal. Explicar o que é Halloween, né? A cara do Halloween é aquela abóbora. Então, ele vai explicar a origem do Halloween. É um desafio grande, né? Você está virando uma franquia. Não é, Jaira? É, é nosso. Realmente é um povo. Muito legal. Estamos aí, trabalhando. Está certo. Que venham parceiros, então. Fica lançado aqui o convite no programa. Obrigada. Agradeço. E o Kelly, felizmente, tem que encerrar o bloco. Eu que agradeço. Gostei muito. Vamos seguir isso com a Kelly, viu? Vou aplicar nos meus meninos, quem sabe, né? Eles se inspiram aí para se alimentar melhor, porque o que é mais importante, como a gente disse aqui, é um trabalho conjunto de escola das crianças e das famílias, né? É isso. Aí a gente chega lá. Perfeito. Obrigada, viu, Kelly, pela presença. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com a turma do Quintal da Guégué. Vamos encerrar esse bloco com mais uma música? Tem um rapaz aqui que é muito amigo dos legumitos. Quer conhecer? Vamos lá. Esta é a história de um macaco muito danado. Oi! Alô, galera. Eu sou o macaco Simão. Agora eu sou o mestre. Todo mundo prestando atenção. Esta canção é para quem cresceu e quem ainda vai crescer. Macaco Simão mandou. Todo mundo vai obedecer. Atenção! Macaco Simão mandou. Macaco Simão mandou. Todo mundo bater palmas. Quero ouvir. Ah, tá legal. Macaco Simão mandou. Macaco Simão mandou. Bater os pés. Bom! Macaco Simão mandou. Macaco Simão mandou. Colocar o pé na cabeça. Agora eu quero ver. Oi! 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 Obrigada. Macaco Simão mandou. Macaco Simão mandou. Legenda por Sônia Ruberti